Uhul, 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 uhul... A galera vai cantar as últimas vezes, e aí? Meu amor, não me deixa aqui, por favor, por favor, volte para mim Minha vida sem você Não pera nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Sai daqui e eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda como você toda lua Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda como você toda lua É o amor Mas luz com mente É só o amor Com muito carinho pra você E pra essa galera linda Quem sabe pode cantar, hein? Saiba que eu sempre quis Ficar perto de todos vocês E eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda como você toda lua É tão linda como você toda lua Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda como você toda lua Na praia A galera vai cantar juntinhos com a gente Meu amor Não me deixe aqui, por favor Por favor, volte para mim